E aí gente, tudo bem com vocês? Antes de começar eu já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aquele like para fortalecer. E na novela Nazaré, na Atlântida, Verônica oferece um livro ao filho e pede desculpa pelo que passou com Olivia, mas diz que não pede desculpa a jovem, pois acha que Bernardo merece algo muito melhor. Neste momento o jovem recebe as fotografias que Mike tirou de Chris e Olivia juntos. Bernardo sai perturbado. Matilde está em pânico com a ideia de que Nazaré possa ir a julgamento. Joaquim olha para ela e diz que não vai desistir até encontrar provas que não sentam a filha. Nazaré encontra na sua cela, tentando manter-se um ar sério e forte. Joaquim vai até um hotel com um pedido de auxílio à Laura. O ex-policial diz que já não tem mais acesso nenhum ao processo, mas Joaquim diz que consegue arranjar uma forma, através de uns conhecimentos, dele devolver esse acesso. Bernardo encontra com Olivia no lar e a confronta com as fotografias dela e de Chris abraçados. Olivia diz ao namorado que Chris apenas estava o confortando após uma discussão com Verônica. A jovem confessa ao namorado que não lhe disse nada, pois não queria perturbá-lo ainda mais com os problemas entre ela e Verônica. Ismael fica incomodado quando Joaquim o aborda, na tentativa de entender o que se passou no dia da morte de Félix, Matilde confessa a João que nunca esperou que Joaquim se transformasse num pai dedicado que tem sido. João concorda que ele tem dado tudo pela filha. Matilde desabafa, ansiosa, e diz a João que não estava preparado para isso agora. João o conforta e garante que não a deixará sozinha. Tony visita Nazaré na prisão. Está visivelmente abalado e Nazaré até lhe diz que parece que é ele que está preso. Tony alerta para as ameaças que Verônica e Félix lhe fizeram quando esteve preso e pede que ela tenha cuidado, pois tem medo que algo de mal lhe aconteça. Duarte faz um esforço para resolver as coisas com Bárbara, mas ela não facilita a vida. Duarte diz à mulher que com ela ele quer estar, mas que ou a Bárbara resolve as suas inseguranças ou será complicado. Joaquim procura Laura para lhe contar a conversa que teve com Ismael, enquanto lhe entrega o relatório do acidente. Laura diz que se encontrará em os celulares, mas Joaquim tem esperança que o pendrive esteja em algum lugar. Bom gente, daí foi o resumo da Navarra Nazaré. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aquele like para fortalecer. E aí 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 E aí